E vamos no Piauí agora disputar um evento e de lá a gente vai para o Maranhão. A gente espera render bastante imagem, bastante fotos, vai ser bastante interessante e também a colocação, a vibe do campeonato. Vamos encontrar com o Carlos Trator lá no Piauí e estou saindo daqui com o atleta Felipe Maluquinho aí que está indo mais eu. Chegamos a Terezinha. E aí? O fantástico mudou na falta de imaginação, esse sacástico no mundo só nem causa irritação. Onde estão as ideias na hora da produção? Delegar o ano inteiro, esperar Papai Noel com qualquer coisa, um origami de papel escondido atrás da noita. Dos boletos de Ravel, a Anatel nem sempre escoita, vejo o sol atrás do céu de maneira profissora. As abelhas e luz do céu não produzem, não nas coxa. Abre os olhos, tiro o pé, o centro fraco e o mosca. Encomperou o Léo no saco de estrofa. A Anatel, a Anatel, a Anatel, a Anatel, lá em canjantes de rouca. A Ana de Hotel, deu um tonel, onde deve água aquela onda. Quase perde o anel, tirando foto lá na louça. Seu cabelo cheio de gel, esperava que uma moça bem tosca, bem louca, que morava em princesa até hoje. Então, galera, a gente acabou de dar um rolezinho na pista, reconhecemos aí. A gente fizemos uma linha aqui, a gente deu um rolezinho aqui no Picozinho, da hora. E tá escurecendo já. Espero que vocês gostem, o dia rendeu bastante. E a gente vai descansar na pousada, que amanhã vai pegar fogo. O fantástico mundo da falta de imaginação Esse sacástico rumo só me causa irritação É onde estão as ideias na hora da produção O fantástico mundo da falta de imaginação Esse sacástico rumo só me causa irritação É onde estão as ideias na hora da produção Me apresento e represento a família em MapB Moleque marrento, se entendem por quê? Toda tribo dos pajé já conhece a minha cancha Escutar o som é um tom que a rima te lança Na magia que avança a canção Sem pagação, com os versos a projeção Das forças do universo em sua conspiração O manifesto, rebele-se contra o infesto Detesto pressunção, contexto impresso Porém expresso, contagiando a levada Pedras na bagagem percorrendo a estrada Incerta, abstrata, rimada com o Nexo Missão alerta, Nexo A mente superficiais, reflexos Carmas e não sei quantas vidas carnais Transposições, evoluções Centos tões, sinas, canções, expressas visões O rufo dos tambores afirma as concepções astrais Armas repetícidas, verbais letais Na guerra contra os exterminadores mentais Uma matrix, registrações Um eclipse em suas visões Enquanto reflitam as opiniões demais Se não carbura cada um na sua Descriminaliza a terra mais Somos quantos com tantos trocos Trontos baseados com um tom harmônico Cômico, atômico, hilário e cômico Sossegado A base é do sacal E a cerimônia é congobrada Uma grande imaginação E deitando bons motivos pra não ser Olho no mundo na sua vida O black side sleep Da equipa a fortaleza Eu na barra do Ceará Não falo dos líderes do seu mecânico Olha onde na mente A caixa e o rumo só me causa irritação E onde estão as ideias na hora? Então, acabou aqui o evento em Teresina, Piauí E a gente conseguiu fazer pódio aí Eu consegui ganhar E o Felipe Maluquim ficou em segundo O Carlos Lator ficou em terceiro E o pódio foi cearense aqui na Teresina E agora a gente tá se destacando Pra etapa lá do São Luiz Espero que vocês curtam aí Que vai ser bastante divertido lá Vai ser bastante de boa Sair na galera toda aqui do Piauí E vai ser o nível Vai ser bastante puxado aí Deu